Cristiano Ronaldo e Shafai, a defesa central de Arugelino. Uma equipa que, ao que parece, Luís vai apresentar-se com três centrais. O Damac. Está toda muito junta. Ali uma brecha à equipa do Alda. Açar! E vai ser não! Não vai ser golo por mero acaso. Grande confusão. Pedem penalti e os homens do Alda. Mas a verdade tem uma bola para trás. O Damac da Kriestiano. O Damac da Kriestiano, ele é um inferno. M�'alão é um inferno. O Damac. É o D분, o Damac. Ele é um inferno. Disse quer quem está fazendo a cidade do Alda. O Damac da Kriestiano. O Damac. Os homens dele são fetarem. Al dar é um inferno. O Damac da Kriestiano. O que é isso? O que é isso?